Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos eu observar E só observar a isque o anzol A isque o anzol A isque o anzol A isque o anzol Ainda assim estarei pronto pra comemorar Se eu me tornar menos faminto E curioso, curioso O mar escuro trará um medo Lado a lado com os corais mais coloridos Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões Se eu ousar catar na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro sem final Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões Valeu a pena, 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 sou pescador de ilusões Se eu ousar catar na superfície de qualquer manhã Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões Valeu a pena, 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 valeu a pena Pescador de ilusões